Tô de volta com o nosso Vida Melhor, e ó, pode já ir levantando do sofá, a gente vai agora curtir música, música boa, viu? Eu tô aqui com uma querida, ela tá fazendo o maior sucesso por todo o Brasil. Só pra você ter uma ideia, a música Apenas Um Ex atingiu a marca de mais de um milhão e meio de visualizações em apenas três semanas. Gente, a música Farsante chegou aos dois milhões. Ela foi finalista do concurso Jovens Talentos, do programa Raul Gil. Ela é linda, a voz dela é uma coisa de louco. E ela tá do nosso lado, Fernanda Salgado. Oi! Que alegria te receber, obrigada. Eu tava encantada vendo você passar o som, coisa mais linda. Ah, obrigada, Cláudia, eu que agradeço aí. É muito bacana estar aqui com vocês hoje, obrigada mesmo. Você começou, você ainda é uma menininha, mas você começou a cantar muito cedo, né? É, eu comecei com 12 anos, hoje eu tenho 24. Ninguém, ninguém diz. Ninguém diz, acho que eu tenho 17. Acho que tem 15, é. É, mas comecei aos 12, profissionalmente aos 18, logo depois que eu saí do programa Raul Gil, que eu participei do programa Raul Gil. Aí comecei a, surgiu as oportunidades de começar a tocar na noite, profissionalmente, aí eu embarquei, né? Estamos aí até hoje. Essas músicas que explodiram na internet, são músicas de outros, de outros artistas? Essa música é, na verdade, a Farsente é uma composição minha, com dois parceiros do Maranhão, André Guido e Ulisses, e Apenas Um Ex é uma composição desse meu parceiro André Guido, e aí a gente vai gravando, vai soltando, a galera vai curtindo, graças a Deus. Eu imagino que deva ser uma emoção muito grande você escrever uma música, você compor uma música, você cantar e interpretar a sua própria música e ver esse boom, né? Imagina, duas milhões de pessoas te ouvindo, gostando. É muito legal, e principalmente porque a galera vem falar com você e dizer, meu Deus, você sabe a minha vida, você escreveu a história da minha vida. Então as pessoas se identificam, isso que é o mais legal de fazer a música. Como você vai fazer? Você vai fazer ao vivo, certo? Então faz um trechinho, porque assim, a produção falou, ela vai cantar uma música, mas eu prefiro que você cante um trechinho de cada uma para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho. Agora. Então vamos lá. Farsente para vocês. Farsente. Para você tudo era você, sua hipocrisia é tão reveladora e eu não pude ver, confesso que fui alertada, meu ser sentido tentou me avisar, bonito pra mim. Cair na besteira de confiar no seu discurso encantador, conseguiu me envolver e as suas vontades me submeter, mas amor, eu li as mensagens que não apagou, e agora vai dizer o quê? Se toda vez que dizia ir pra casa e ir pra dela, se tinha trabalho até tarde da noite era ela, falso amor, coisa de bandido, seu empenho absurdo não funcionou, farsente. Ah, esse merece sofrer, passante, safado, cachorro, malabundo. Ah, gente, mas você não viveu nada disso? Olha, na verdade, assim, quando eu comecei a fazer essa música, eu comecei a pensar em coisas que eu já vivi, coisas que eu ouço das minhas amigas, que eu vejo a mulherada comentar. E aí, no final, deu essa... Ainda bem que não foi contigo. Ainda bem, porque não dá até uma rina na gente, faz um trechinho de outra. Apenas um ex, também, que foi uma que a gente lançou no passado, e a mulherada marcava o ex-namorado nos comentários, gente, era a coisa mais engraçada. Ó, isso é bom! Presta esse som aí pra ser ligado. E veja como são as coisas, quando a gente namorava, você não mandava flores, a noite desligava o celular, sumia sem dizer pra onde, se irritava por eu perguntar. Eu não sou obrigada a suportar, tantas mentiras, tanta ilusão, a gente quebra a cara, então disfarça, por algum tempo, até a dor passar. Eu falei que um dia você ia me encontrar, sorrindo com as amigas do bar, com aquela roupa, que eu não pude usar. Entenda, que você é apenas um ex que um dia me fez chorar. E coisas do passado eu nunca fui de lembrar, não quero que me leve a mal, são as voltas que o mundo dá, e eu tô em outra. Toma! Viu? Foi ruim, agora tá em outra. Fernandinha, segura aí que eu volto pra dar um beijo em você, mas enquanto isso já vou passando sua agenda de shows. Gente, quem tá em São Paulo tem que ir no CTN neste sábado, o Rodrigo vai. Porque ele não perde, ele não sai lá do CTN, Centro de Tradições Nordestinas. Então é neste sábado, às 10 da noite, pode ir lá pra conferir, tá bom? E no dia 24 de janeiro, de novo, ela também canta no CTN, às 8 e meia da noite. Mas se você quiser levar a Fernanda Salgado pro seu estado, pra sua cidade, o telefone dela pra shows é o 011-98764-2290. 011-98764-2290. E siga a Fernanda Salgado no YouTube, ela tem um canal lá, gente, cada música é maravilhosa, não é? Então, vai lá pra você curtir, prestigiar. No Insta e no Face, é Fernanda Salgado oficial, tá bom? Que nem eu tô, gente, é dessa querida aqui, ela termina tocando pra gente agora. E eu desejo que Deus te abençoe e dá cabeça aos pés. Uma ótima tarde e até amanhã ao som de Fernanda Salgado. Exagerada sim, sou mais você que eu, sobrevivo de olhares e alguns abraços que me deu. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura e que se dane a minha tostura. Se eu mudei, você não viu, eu só queria ter você por perto. Mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é minha por me apaixonar por ele, sorriso. Não finja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua, não finja que eu não tô falando com você. Ninguém entende o que eu tô passando, quem é você que eu não conheço mais.